E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 106 da nossa série de Farm Simulator 2015 e eu já vou aqui deixar o funcionário fazendo a colheita aqui de canola, já vamos achar um caminhão aqui pra ele, um caminhão, algum trator, deixa eu ver, esse aqui não, vamos ver, carregar uma rota pra esse cara, eu fiz uma segunda aqui, campo 27 aqui, esse, vamos selecionar a colheitadeira, esse aqui é CR10, aqui passou, beleza, aqui, ele não, cadê, 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 aqui, ele não vai partir com 80, vai partir com 90, beleza, vai lá, acho que ele vai bater agora até ele chegar na rota dele, ou ele já vai ir pra colheitadeira? Vamos ver, deixa ele aí, ele só vai chegar aqui no final da rota dele, eu acho, sei lá, não sei o que esse cara vai fazer não, deixa ele aí, vamos fazer os outros trabalhos, aqui, vamos deixar esse, beleza, deixa eu já ligar esse funcionário mais inteligente de todos, já tá programado, deixa eu só selecionar uma outra colheitadeira pra ele, que sempre, no início tem que selecionar a colheitadeira, tá, essa aqui, axel floor, beleza, dirigir a rota, maravilha, ele vai chegar ali no ponto zero dele ali, no caso, vamos continuar, deixa eu ver, isso aqui eu tava vendo um asco de madeira, galera, que eles estão com uma grande procura, ou pelo menos estava, antes de eu avançar o tempo aqui pra crescer as culturas, estava com uma grande procura, só que esse trator aqui eu não vou usar agora, tá, deixa eu, eu só vou deixar aqui na rua mesmo, só vou tirar ele aqui, quer dizer, aí, beleza, aqui os carros podem passar normalmente, tá, ele foi aí, fazer isso aqui, mas tudo bem, vamos ver se ele vai fazer certinho, pelo menos, é, ele vai fazer certinho, e eu vou arrumar agora, uma utilidade pra esse caminhão, ele vai servir, pra me transportar, uma nova aquisição aqui, que eu vou fazer pra fazenda, beleza, eu só não sei onde é que tá, a minha parte de transportar veículos, aquela plataforma, deixa eu colocar aqui, somente implementos, e vamos passar por aqui, ah, ela tá aqui, ela tá lá em cima, ah, é, tá certo, que eu levei a ponce nela, então vamos redefinir, beleza, já vai tá ali na loja, na loja não, aqui na sede, que o que eu tô, eu vou comprar, é um negócio muito bacana, que vai me ajudar demais, só que ele é muito lento, então tem que ser, transportar com o caminhão mesmo, que é um compactador, pra minha silagem, eu vou compactar, muito mais rápido, do que eu ficar com o caminhão, um exemplo passando lá, com isso eu vou compactar, muito mais rápido, então vamos chegar lá na loja, tá aí meu quadriciclo, espero que ele não tenha, ficado no meio de, nenhum, passagem dos meus cursi play, mas se ele tiver, depois eu tiro, vamos lá, vamos lá, vai ser bacana, que eu vou comprar, um mod muito legal, só espero que os funcionários, estejam fazendo o serviço deles, ó, certinho, ó, o Volvo chegou, no ponto zero, vamos ver se é que a colheitadeira, estiver quase cheia, se ele vai na colheitadeira, aqui vai demorar um pouco, para a colheitadeira encher, que canola, não é uma cultura, que rende muito, mas está ali, vamos ver se ele vai fazer certinho, beleza, estamos aqui, vamos fazer a nossa aquisição, a categoria, vamos lá, não, não quero por marcas, eu quero vários, aqui ó, ah, beleza, 24 mil, não é muito caro, e está aqui, a nossa nova aquisição, olha só, que, bem detalhado, velho, bem detalhado, está aqui, ele é um implemento antigo, dá para ver que aqui, a marca do diesel, que caiu ali, corroeu, corroeu, a tintura aqui, a tinta dele, ah, é mais fácil colocar o caminhão, aqui perto, do que eu ir andando com ele, que ele não passa, de 10 quilômetros por hora, beleza, qual que é a melhor forma, entrar de frente, ou de ré com ele, acho que tanto faz, eu só não vou deixar ele, muito perto do caminhão, que senão ele vai ficar dançando, e aqui não ficou, um bom ponto, para carregar, ah, até que, ah, não, não vai, será que vai subir, vamos ver, a plataforma está voando, com a coisa, eu empurro o caminhão, isso aqui tem bastante força, opa, apareceu um sinal ali, de qual veículo, acho que já saiu, vamos deixar ele bem, na parte de trás mesmo, olha, olha só, é tanto peso, que, até o caminhão aqui, sofre um pouco, para levar ele, mas tudo bem, a colheita dele, está lá fazendo a colheita, espero que o T6, lá, esteja fazendo o serviço dele, o T6, eu nem me preocupo, porque o T6, é o funcionário, mais inteligente, que eu tenho, e olha só, velho, vamos aqui, na câmera interna, deixa eu mudar, aqui, olha só, ele sofrendo aqui, na subida, velho, olha só, eu estou fazendo o errado, aqui, de passar pelo meio, da cultura, e por que, esse funcionário, ainda não foi, lá na colheitadeira, só que falta, velho, qualquer coisa, eu coloco o trator, nessa colheitadeira, já que, esse funcionário ali, não vai fazer o serviço, bem feito, não posso, embalar muito, velho, estou com medo, embalar muito, e eu acabar, tirando, esse caminhãozinho, aqui, esse roller, não sei, compactador, não sei como é o nome, disso aqui, na vida real, é um rolo compressor, sei lá, op, 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 aí, não caiu, só a carreta ali, quis, dar uma deslizada, louca, vamos lá, vamos lá, eu só não sei, se eu passar, com o caminhão, por cima da selagem, com ele, em cima do reboque, vai compactar, da mesma forma, que ele compacta, rapidinho, mas vamos compactar, da forma certa, que é soltar ele, do, aqui do caminhão, e compactar, a gente mesmo, mas vamos lá, está aqui, a minha motinha, no meio, oh, oh, freio, 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 onde é que eu estou indo, é muito peso, nessa carreta, velho, é muito peso, olha só, está a minha motinha, camuflada, que se não reparar bem, se ela fosse verde, não ia nem, dá para ver ela, mas eu achei, aquele, aquele primeiro ali, mas não chegou, acho que nem 50%, para descer tudo, né, aí, beleza, está bom, sai, estava travando ali, vamos lá, vamos descer, acho que está em 25%, ali, que é só, pelo caminhão, passou mesmo, vamos ver, ó, 31, nossa, velho, ficou em 57%, olha a velocidade, que está, compactando, velho, muito mais rápido, e prático, compactar desse jeito, olha lá, nem vai chegar no final, e já vai dar 100%, olha só, velho, que beleza, deixa eu só pressionar R, e sair daqui, olha só, a Loner, ergueu, aqui esse rolo, vamos estacionar aqui, ó, ele vai ocupar, acho que umas duas vagas, não, vamos tentar fazer ele ocupar a menos vaga possível, aí, ó, ocupou uma vaga somente, ah, show de bola, velho, vamos deixar mais perfeito, aí, Volvo está patinando, cadê o Volvo, cadê o Volvo, ah, onde você está, Volvo, cadê a maldição do Volvo, ah, olha só, esse motorista, velho, tá, o que que ele foi fazer aqui, na árvore, tá, dirigir rota, vai lá, nenhuma ceifadeira, tá, esperando chegar ao nível, então, deixa eu só sair da rua com ele, né, Beleza, aqui tá bom, menos aqui, nenhum carro vai bater nele, ou ele vai bater em algum carro, só os carros vão ficar, aqui, parado, quietinho, não vai ter mais, nenhuma utilidade, vamos pesar esse caminhão, vamos ver quanto que ele pesa, vamos lá, deixa aqui, também pesa o reboque, vamos ver, ah, 17 toneladas e 682 quilos, pesadinho, hein, pesadinho esse caminhão, bom galera, vou finalizando, nesse episódio por aqui, se você gostou, dê seu like aí no vídeo, compartilhe, que isso ajuda demais na divulgação do canal, então, é isso aí galera, até a próxima.